Contagem regressiva! Estamos nos despedindo do Uberol. Não temos certeza ainda, mas em torno de uns 10 dias, né Marcos? A gente agora já foi ver quanto que nós vamos ter que acertar aqui, do período que a gente ficou aqui. São 10 meses? É, 10 meses. 10 meses. Como o primeiro mês já está pago, então esse não conta. Mais 9 meses. Vamos andar no outro lado da rua. No outro lado da rua? 9 meses deve dar 5 mil pesos por pessoa. Então são 10 mil pesos. Você pode tirar um zero, vai dar mais ou menos o valor em reais, aproximado. E do barco é 20 dólares por mês que ficou aqui. Para permissão de permanência do barco. Então mais uns 20 mil pesos. Um pouquinho, depende do dólar do dia. É, logo logo a gente vai embora. Correndo com os últimos preparativos. Vamos na ferreteria de novo. Hoje é quarta-feira. É, nós vamos na ferreteria de novo. A gente está indo quase todo dia na ferreteria. Para terminar de arrumar o banco. O barco. Para terminar de arrumar o barco. Aqui é a rua onde a gente comeu pastel. Ali em cima. Só que só tem de manhã. Tem que vir bem em cima. Bem gostoso estava aquele pastel. Vamos lá. A gente já conhece aqui no Perón também. Tem que tirar um pouco. I-Voo plumbing. Agora vamos lá. Vo silence. E fazer oi de novo mês por dia? Los maus e oi. E aí? Assim. Aے-A em cima. Não está com vontade de ir embora não. Nem tanto. Para mim tanto faz, cara. Eu só sei o que nos espera. O que nos espera? Quase 30 dias de mar aberto, cara. Mas antes, São Martins, ou São Martã, ou São Martins, depende de que nacionalidade você é, né? Para pintar o barco, fazer o fundo. Aí chegamos na ferreteria. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Todos os dias aqui tem que ir. Sim, sim, sim. Só domingo livre. Só domingo livre. Mas são os últimos dias que vemos. Estamos quase listos para partir. Você vai lá? Sim. Um feliz viaje. Obrigado. Mas 10 dias mais. Ok, ok, ok. Parafusos para fixar novamente o nosso alternador. Eu preciso de este, com a janela e a porta. Este é o meu tamanho. Sim. Alternador instalado. Acabamos de ligar o motor. Para ver se está tudo certo. Aprovado, Max? Por enquanto? Está muito bem. Depois arrumar toda essa bagunça aí. Ok. Volta primeiro, alavanca. Agora já pode desligar. Teste feito. Põe para lá. Para cá, né? Todinha até de bater. Ele não vai mais que isso. Beleza. Pode desligar, né? Desliga a chave. Quase que eu ligo de novo. Desligado. A chave não sai? Não, não. Ele sai sim, mas deixa aí. Deixa ele aí. Você voltou, ele traz até... Ele não volta mais que isso. Então, está isso aí. Está bom. Está certo então? Está certo. Teste feito. Depois a gente tem que só trocar o óleo ainda, né? É. Agora vamos esgotar o óleo e depois colocar o óleo novo. Tanto no motor como na transmissão. É. Primeiro tem que esquentar. E ligar o alternador. É. Então, o alternador está instalado, mas ainda não está ligado a parte elétrica dele, né? Não, não. Isso é o... Se bem que a parte elétrica dele, segundo o Brock, a gente não precisa se preocupar com isso por enquanto, porque a energia nós temos sobrando. Sobrando. Ok. Tem um balde no caminho, Max? Tem um balde de água no caminho. Aqui a gente está captando a água da chuva aqui, ó. Esse cano aqui, a gente tanto pode deixar ele no balde, como se a gente quiser deixar fazer ele mais comprido e colocar direto no tanque que fica para lá. Aí é só fazer uma extensão aí, rapidinho. E dá para escolher onde que a gente quer. Ou na água no balde, ou no tanque, direto nos tanques. Temos várias opções agora, quanto a captação de água da chuva. Ficou realmente bom. Acabei de gravar a troca do óleo. Só tem um detalhe. Esqueci de colocar o cartão. Então não gravou nada. Sério? Sério. Aqui eu falei, o que foi? Que furada. Furada? É pouco. Mas espera aí. Então a gente tirou... Deixa eu ver. Cadê? Então, quase quatro litros em cada um deles aí, certo? Aham. Mais essa quantidade que a gente tinha tirado antes que houve no vazamento do motor. Sim. Então, juntando tudo isso daqui, chega-se no mínimo, no mínimo, a oito litros. Ah, sim. É. Que é o que tem que ter no motor, né? É. Aqui eles falam... Deixa eu... Enquanto você procura aí, deixa eu completar aqui. Enquanto o motor estava funcionando, deixamos ele mais ou menos meia hora funcionando? Mais ou menos não. Deixamos meia hora. Enquanto o motor estava funcionando, ligamos o motor, deixamos ele funcionando por meia hora. E fomos calculando a temperatura dele. Aqui. Calculamos a temperatura em diversos pontos. E a temperatura máxima que ele chegou foi de oitenta, oitenta e dois, oitenta e quatro graus. Agora ele está menos, né? E olha o sistema simples que é para tirar o óleo desse motor aqui, ó. É aqui, eu coloquei, eu coloquei o recipiente aqui e fui bombando aqui. E aí o óleo veio correndo rapidinho aqui. Pena que eu estava sem o cartão para filmar. Ok, um pequeno relatório. O calor está voltando com tudo. Mas no retorno para casa, mais uma vez a bomba, o motor de polpa aliás, do nosso bote de apoio, do dingue, deu um baile. A gente teve que, eu tive que entrar remando, mas o vento estava forte, as ondas também contra. E o Max insistiu. Aí o motor pegou, a gente foi mais um pouquinho, ele morreu de novo, o Max voltou a insistir. Enfim, deu um senhor baile. Às vezes a gente fica pensando, poxa vida, eu só estou trazendo coisa ruim aqui. Mas é a realidade, essa aí é a realidade que a gente está lidando, que a gente está vivendo o nosso dia a dia, né? E com esse vento, ó, toda vez à tarde, não sei se no vídeo fica claro, mas aí entra o vento. E aí para vir lá da terra, contra o vento, até onde que o barco está, é... Para vir remando é difícil, melhora com o motor de polpa, mas felizmente conseguimos chegar. Vamos ter que descobrir o que está acontecendo. E aí 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 que o grão cara levou quase um dia para achar. Ele veio aqui de tarde, de fim de tarde, ficou aí, ficou batendo cabeça até escurecer, né? E voltou no dia seguinte. E ainda levou duas horas no dia seguinte de manhã para achar o defeito. O que é isso que você está usando aí? É tabaco. Isso é, chama-se rapé. Rapé. É tabaco moído. E esse está com imburana. Você trouxe do Brasil, né? Trouxe do Brasil. Esse está com imburana que é medicinal. Para quem tem sinusitis crônica, esse aqui em duas semanas acaba absolutamente com isso. Eu comecei a usar há 15 anos atrás, eu comecei a usar, né? Por causa que eu estava com sinusitis crônica. Eu andava muito de moto. Abre as vias respiratórias. Abre tudo, abre tudo. E todo lugar que eu passo tem gente com problema, eu apresento imburana. Tem um amigo nosso, do Mave, ele estava, o homem estava tudo vermelho, tudo entupido, os dentes doíam, os olhos doíam, a testa, não podia baixar a cabeça. Ele estava usando tudo quanto é antibiótica. Eu falei, cara, para com isso, experimenta isso. Ele experimentou. No mesmo dia, limpou tudo. Ele continuou usando e agora não tem mais nada. Em questão de dois dias, acabou o problema. É legal. Quer dizer, aí eu pego, põe o dedo, né? Está vendo essa pontinha aqui? Isso eu levo para o nariz e inspiro, puxa para dentro. Isso aí, além de ser medicinal e ajudar na essa via respiratória, te ajuda também a não fumar, né? A não fumar. Se quiser parar de fumar. Eu parei de fumar. Puf, há quanto tempo. Aí não fuma mais. Então, desde que eu comecei a usar isso, já fazem 15 anos que não fuma. Ah, faz, eu acho que sim. Porque isso, o tabaco, ele solta a nicotina aqui em cima, ele solta a nicotina na mucosa. E pela mucosa, ela entra na corrente sanguínea. Então, o que você estava acostumado a fumar para ter nicotina, agora joga diretamente no sistema sanguíneo e não estraga pulmão, não estraga dente, sabe? Não faz fumaça, não faz cheiro. Não deixa gosto na boca. Não deixa gosto. Nossa senhora. É, eu acho uma maravilha. Tanto assim que viciei. Ok. Trabalhando nos acabamentos. Acabamento é uma instalação ainda. É, mas isso aí faz parte do... da lateral, né? Do acabamento, né? Sim. Tá retinho, hein? Tá retinho, hein? Eu acho que sim. A gente pode pegar o outro como régua, né? Ele botou aqui para a maçã. É mais ou menos, é mais ou menos, já tá torto. Ah, então. Essa chapinha vai segurar os policarbonatos. É. Isso aí. E aí E aí Vamos lá. 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 Está satisfeito? Eu acho que é por aí. É? Eu vou segurar lá para você de novo. Não, 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 não. Agora eu consigo. É? Eu acho que está ficando muito legal. Vai dar um acabamento forte. Vai dar um acabamento forte. Capitador de água. E olha o turco pronto, ó. E olha o turco pronto, ó. E a gente consegue, né? E a gente consegue agora tirar o dingue da água. Vou pendurar ele todo dia. Então, o importante é que parece que deu certo essa parte aí, né? Agora, vamos ver como é que a gente vai fazer. Agora, vamos ver como é que a gente coloca ela nessas laternas com isso. Conseguimos fazer dois iguais. Dois iguais. Você conseguiu. Parabéns. Dois iguais. Até aqui, ó. Essas são sobras, né? Tá bom. E pensar que isso aqui era o remo que eu errei, né? Uma compra de um remo. Agora, temos o remo e ainda tem essas sobras, né? Essas sobras que vêm a talhar, né? É, que vêm super a talhar. Tá vendo? Há malhas que vêm para bem. Comprei um remo grande demais. E agora a gente está aproveitando. E aí, Max? Você está começando a ficar satisfeito com o que você está vendo? Ou ainda está chateado? Não, está complicado. Está complicado, cara. Muito complicado. Eu não consigo furar aqui. Não dá ângulo. Embaixo já foi complicado, né? Então, mas aqui, ó. Não dá. A broca não... Tem tudo isso na frente, né? Então, você vê... É uma aba inteira, né? É uma aba inteira, então tem toda... E a broca não chega. Ela chega até aqui, assim, e depois você entra torto, ela escorrega e tal. Eu estou aperreado. Estou procurando uma saída. É. E a gente não tem máquina de soldar. Não, mas aqui, com isso aqui, já ia complicar, né? Porque são materiais diferentes, né? Exatamente. Porque a outra opção seria soldar, mas aí não dá. Já complicou tudo. É, vamos ter que... Vamos ter que esperar um pouco para ver como que a gente fecha isso. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...